Como é bom, como é bom esperar em ti na sinceridade Como é bom, como é bom esperar em ti na sinceridade O que é bom, como é bom Como é bom, como é bom, como é bom Como é bom, como é bom Como é bom, como é bom, como é bom Como é bom, como é bom, como é bom 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 Como é bom, como é bom, como é bom Como é bom, como é bom Como é bom, como é bom Como é bom, como é bom, como é bom Como é bom, como é bom Como é bom, como é bom Como é bom, como é bom, como é bom Como é bom, como é bom títulos de leveza como o homo, sabão em ímpedo, sabão em vaca, lixívia, gostamos da pontuna, gostamos da esposa, gostamos da água, gostamos do sumo de salinha, gostamos do papa no estúdio e agradecemos à direção do hospital por ter aceito, por ter recebido nestas instalações e pedimos aos demais que tenham a mesma intenção, que não se acanhem, que venham causas que o hospital está de porta-cadinha para que todo mundo tenha intenção de vir trazer o seu conteúdo aos outros pacientes, os líderes que nos moram. Muito parabéns à direção do hospital pela minha edição, pela organização maravilhosa, pelo hospital, o hospital está muito limpo, super organizado, está o mesmo de maravilhoso. E agradeço a todos, muito obrigado. Os líderes existem já, se sentem também, como há. O grupo está a crescer, a cada dia que passa, nós recebemos cartas, recebemos mensagens de pessoas que querem fazer parte do grupo. E agora, então, que entramos na parte social, somos um grupo também, deixo aqui a clareade, somos um grupo com ação não ingressa. E estamos a ter boa recepção, ou seja, uma recepção positiva para os factores que o têm nos acompanhado nas redes sociais, sobretudo no Instagram. E fazem ofertas, por exemplo, ontem recebemos uma doação de 20 embalagens de água por parte de alguém que não é parte dos líderes, mas por tomar conhecimento que os líderes viriam a esses hospitais, como o Neves Pendinha e David Bernadino, fez chegar aos de Miami, recebe o seu contributo. E pegamos o contributo, tal como esse cidadão comum, normal, fez chegar. Nós estamos a ter aqui a instituição. Muito bem. Sabe que o Hospital de Queimados é um hospital especializado de queimados, não é? E teve a oportunidade de visitar esses pacientes que estão aqui enterrados. Qual é o consenso e qual é o impacto que teve e o consenso que eu estava a deixar a todos os pais, de ponto de vista de visitar acidentes por quem não há dúvidas? É toda a atenção, conforme tem sido dito, temos que estar atentos às nossas crianças, temos que ir redobrar a atenção. Eu, particularmente, e os meus colegas dos idos, os meus irmãos, não tínhamos noção porque nunca havíamos entrado numa instituição como esta, por exemplo, do Hospital de Neves Pendinha. Nunca tivemos, antes, contato com crianças que tiveram queimaduras, acidentes por queimaduras. E o impacto foi chocante. O facto de tiverem crianças inofensivas deitadas na cama com queimaduras de primeiro, de segundo, se calhar mais grau. Então, aconselho, nós os líderes, aconselhamos os papais a ter mais atenção, redobrar a atenção. Não permitir que as crianças façam circulação, as cozinhas, tenham acesso a fósforos ou materiais inflamáveis. Porque uma criança passar por acidentes, e parece que não, mas pela visita que fizemos, constatamos que a maior parte dos pacientes queimados são crianças. Então, os mais velhos devem ter, devem redobrar mesmo a atenção, de modo a prevenir e a proteger a própria criança, para que não passe por um processo semelhante a esse. Muito obrigado. 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 Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá.